A questão é quem pode votar, porque, assim, quem, por exemplo, quem não tem título eleitoral pode votar ou só quem é apto a quem tem o título eleitoral? Pode votar sim, apesar que o voto é facultativo, mas é importante você votar com um SCT exercendo sua cidadania. Bom, quem pode votar? Pessoas a partir de 16 anos podem estar indo lá e voltando. O título não é obrigatório, porém, é bom levar, que ajuda, facilita no processo do voto, viu? Leve também seu documento oficial com foto, tudo certinho. Mas, assim, quem não tem o título, quem nunca teve o título eleitoral? Nesse caso, não pode. Não pode, porque, sim, e até é bom falar sobre isso, porque o TRE disponibilizou, né, para a comissão uma lista com todos os eleitores de Serra do Ramalha atualizada. Quando a pessoa for votar, vai ver se a pessoa está nessa lista. Caso não esteja, tenha uma pendência no título, ou se não, transferiu o seu título há menos de 90 dias, por exemplo, não vai estar nessa lista. Porque, geralmente, as pessoas que estão nessa lista são pessoas que tiraram o título há 90 dias atrás, ou fez essa transferência. Se, caso, fez isso depois de 90 anteriores, né, não vai estar na lista. Se não estiver na lista, não tem como votar. Não tem como votar, infelizmente, não tem como. Entendi. A pessoa, por exemplo, que tem uma deficiência visual, ele quer votar, como é que vai funcionar? Ele vai ter o mesmo processo de alguém lá, fiscalizar, ver se ele está realmente votando na pessoa, ou não tem como votar essa pessoa? Então, pode sim, pode votar. Ele pode, inclusive, levar alguém de sua confiança para auxiliá-lo, né, para ele mostrar. Ou então, se ele tiver em dúvida, pode pedir alguém que esteja lá, um fiscal, alguém, para poder ele votar na pessoa que ele quer. É importante quem esteja trabalhando nesse dia, que seja uma pessoa séria, com ética, né, que tenha responsabilidade de que, se alguém chegar, mesmo eu tendo o meu candidato, eu vou exercer a vontade daquela pessoa, né, qual era a vontade dela? Ah, é votar no candidato X. Então, eu vou lá no candidato X e marco um X para ele, porque ele tem que exercer o direito de cidadania dele, né? Mas ele, se ele quiser, de casa, ou alguém da sua confiança, um amigo, um parente, ele pode levar para auxiliar nesse processo. Perfeito. Outra questão importante é sobre a questão dos mesários. Os processos eleitorais, a gente tem, né, o presidente, o secretário e tal, da mesma forma, quantidade de pessoas que vão estar participando nesse processo eleitoral. Então, será exercida da mesma forma. Nós tivemos o cuidado de chamar todas as pessoas que tinham disponibilidade para trabalhar no dia. Então, nós teremos em cada sessão um presidente, um mesário e um secretário. Então, todos eles vão trabalhar ali naquele dia. Ambos, na ausência do presidente, o mesário responde, né, na ausência do mesário e secretário, da mesma forma em que acontece no processo eleitoral partidário, né? Sim, perfeito. Bacana essas informações, sérias informações. É... É... É...